As vezes eu fico aqui sentado imaginando Da onde eu vim, pra onde eu vou Deus, quais são seus planos? De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a bad é bem normal Minha mãe pesando a mente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau E minha mãe, que não é só uma mãe É uma rainha, prometo pra mim mesmo Nunca te deixar sozinha Hoje acordei, refleti, tudo que eu já vivi O choro que já chorei, não cobre o que já sorri Nem preciso explicar pra você Que essa noite eu passei da conta Da janela eu vi o sol nascer Virei mestre pra tirar uma onda E as mina que joga Fifare Derrubando os comédios hack Já avisa que elas tão online Se der mole vai ter checkmate Sente essa vibe, esse som esquece Que já virou outro dia A vida é um game, a luta é diário O clima é de guerra e a fé é companhia Eu já tava com os olhos em brasa Minha tropa nunca desistiu A quebrada já tá acordada E esse favelado quase não dormiu De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau Cresce descalço no asfalto Porém com muita ambição Muito obrigado pai Tu nunca me deixa faltar o pão E me fez um grande homem Mostrando o lado do bem Que o certo de subir na vida É não pisar em ninguém Imenso orgulho de ver Aquele que batalhou Que também veio de onde eu vim E hoje é vencedor A Deus eu faço um pedido Escuta essa oração Dessa fedoria Pros perdido no mundão E cuide da criançada Pra não deixar se envolver Que o grave desse meu rap Cubru é cu da PT De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesantamente é mó neurose Saiu pra trabalhar e nem deu tchau